Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição, presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte 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 Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Eu estou presente em cada momento Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu sou grata pelo que recebo. Eu sou grata pelo que recebo. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Não sozinho. Eu recupendo, blasfem, amor e masculino. Ceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. ander��은 Estou ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Eu aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Enquanto, eu sou de novo melhor. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. E radia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade. Tenho a capacidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Minha alma é tu-persona. Aveiro todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Minha alma é teilweise. Deixo o passado. Não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem sucedida Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada E meu potencial para vencer é infinito Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso Felicidade é uma escolha Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi Sou grata pelo que recebo na vida Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte Minha vida é cheia de magia e sorte Minha vida é cheia de magia e sorte Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Eu estou presente em cada momento Santo. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Minha vida é cheia de magia e sorte. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Ac원이ria Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. 5. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. 6. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. 7. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. 8. E meu potencial para vencer é infinito. 9. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. 10. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. 11. Felicidade é uma escolha. 11. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. 11. Sou grata pelo que recebo na vida. 12. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. 12. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. 12. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. 13. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. 14. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. 15. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. 15. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. 16. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. 16. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. 16. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. 17. Eu sou uma referência de amor e compaixão. 17. Eu sou uma referência de amor e compaixão. 18. Eu sou uma referência de amor e compaixão. 18. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. 19. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. 20. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. 21. Eu enxergo os outros como pessoas boas. 21. Eu desejo coisas que estão dando o seu melhor. 21. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. 22. Eu concluo meus objetivos com facilidade. 22. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. 23. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. 23. Minha vida é cheia de magia e sorte. 23. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. 24. Eu estou presente. 24. Eu estou presente em cada momento. 25. Eu vejo beleza em tudo. 25. Eu vejo beleza em tudo. 26. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. 26. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. 27. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. 28. Meu ambiente é calmo e acolhedor. 29. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. 29. Eu vejo beleza em tudo. 30. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. 30. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. 31. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. 31. Confio na minha intuição. 32. Presto atenção na minha voz interior. 32. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. 33. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. 33. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. 34. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. 34. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. 35. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. 35. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. 36. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. 36. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. 37. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. 37. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. 37. Tenho poder, confiança e confiança. 38. Tenho confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. 38. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. 39. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. 39. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. 40. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. 41. Deixo o passado. Não me torno ansiosa com o futuro. 41. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. 41. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. 42. E meu potencial para vencer é infinito. 42. Tenho a capacidade de vencer. 42. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. 43. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. 43. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. 44. Tenho a capacidade de vencer. 45. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. 45. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. 45. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. 46. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. 46. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. 47. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. 47. Aceito mudanças e我是 amazing. 48. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. 50. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. 51. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. 51. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. 51. Eu estou entusiasmada por cada momento da minha vida. 51. Eu acordo thick em todo o que eu Georg universo. 52. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu faço a vida. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Minha vida é cheia de magia e прям grande. Mas eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma mudança. A verified mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Minha vida é cheia de magia e compaixão. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. E posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu estou em paz com a minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Minha alma é complica. Minha alma é brilhante. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Minha vida é verdade, mas pelo menos eu falando que é dimensions de Deus e quê? Tempo e Bewegáute.